não se calou e nunca se calará. Fora Moisés. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bruno, pela sua participação. Tem a palavra a doutora Luciane Bekhausen Borchardt, também por cinco minutos. Excelentíssimo senhor presidente, embargador Ricardo Reisler, em nome de quem cumprimento os demais embargadores, deputados e integrantes desse Tribunal Especial, povo catarinense, da competência exclusiva desse tribunal para julgar o impeachment. O julgamento da DPF 378 Distrito Federal não deixa dúvidas. Nos termos do que foi consolidado pelo STF, hoje estamos diante daquilo que restou definido como juiz inicial de instauração ou não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pelo plenário da LESC. Recebida a denúncia por essa grande acordo especial, será instaurada a instrução do processo, com a produção de provas e a renovação do direito à ampla defesa e contraditório do representado. Até esta fase, não houve efetiva produção de provas, uma vez que sequer fora recebida a denúncia nos termos em que foram definidos como rito básico pelo STF nos termos da DPF mencionada. Sem necessidade de aprofundamento teórico, dado o consenso conceitual já aqui firmado e a longa tramitação do presente processo, que conforme já exposto, ficou paralisado por longo período em razão do deferimento de diligência que visava o compartilhamento de provas e que anteriormente tinha sido indeferida, há de se rememorar que o que aqui se discute são os crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 da Constituição Federal e cuja competência para o julgamento nos termos da Lei 1079 é desse Tribunal Especial de Julgamento. Não há, portanto, qualquer correlação técnica ou jurídica de dependência com investigações levadas a cabo nos instantes do Tribunal de Contos do Estado de Santa Catarina, do Ministério Público Estadual ou da Valoradoria Geral da República e nem mesmo do Superior Tribunal de Justiça, pois em nenhuma dessas instâncias está compreendida a dimensão política de um processo de impeachment e nem é alivariada a perda de legitimidade democrática pelo governante. A independência das instâncias é fator já reconhecido pelo doutor presidente e, de igual forma, dispensa maiores explicações e faz cair por terra as simulações e os exercícios teratológicos da defesa para tentar fazer o representado se eximir de sua responsabilidade, não só pela coordenação geral das compras relacionadas à pandemia e que integra o suporte fático da representação aqui sobre o julgamento, como ainda pela gravada situação de calamidade da saúde dos catarinenses. Como se verá adiante, não há argumento razoável a justificar conclusão pela não abertura do processo de impeachment e aprofundamento das investigações por esse egresso tribunal especial de impeachment. Mesmo se esse egresso ao julgador considerasse haver relação de dependência entre a instância criminal de competência do STJ e a competência desse tribunal, tudo recomendaria a abertura do processo de impeachment. A conclusão decorre da simples análise dos fundamentos da decisão do excelentismo relator ministro Benedito Gonçalves, que indeferiu o comportamento de prova. Sua excelência acatando parecer da subprocuradora-geral da República, que afirma que a investigação não foi concluída. Ora, senhores julgadores, se nem mesmo o MPF possui conclusão suficiente a excluir a participação do governador representado nos crimes apurados, como se justificaria esse egresso tribunal especial de julgamento ou arquivar a representação sem sequer iniciar o procedimento de instrução com prosão de provas íntegro de direito de defesa? Imagine, vossas excelências, se nessa fase do processo uma decisão pelo arquivamento do presente, sem sequer se dar início à fase investigatória na qual seriam produzidas as primeiras provas. Imagine se daqui a uma semana o MPF concluir pela participação, seja omissiva ou comissiva, do governador nos crimes. Como a situação seria explicada à população catarinense, em nenhuma interpretação, é possível afirmar que outras instâncias tenham concluído pela inocência do governador. Pelo contrário, ele permanece sendo investigado e mesmo que se não admitisse a influência externa sobre estes autos, a única conclusão lógica é a abertura desse processo de impeachment. Excelências, hoje é um dia muito triste para a senhora Catarina, que bate um recorde humilhante para quem assumiu em 1º de janeiro, afirmando em seu discurso de posse que eficiência na entrega do serviço seria sua bandeira. Porque ontem foram registradas mais de 187 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas e 233 catarinenses não resistiram à espera de uma vaga na UTI. Quantas dessas mortes não poderiam ter sido evitadas se esses 33 milhões de reais tivessem sido, de fato, empregados na compra de respiradores? Quantas famílias que hoje choram não estariam se apegando à esperança e tendo mais motivos para confiar na ciência? Isso nos foi tirado, a esperança e a ciência, e não apenas elas, mas a perspectiva de um Estado mais preparado, mais equipado, mais treinado, enfim, mais eficiente, respeitando o comprometimento público daquele 1º de janeiro. Que a vergonha acompanhe quem precisou sair correndo para Brasília mendigar 150 respiradores que já poderiam estar em funcionamento há quase um ano. Que essas mortes assombrem para sempre quem desonrou seu juramento. Que a força da lei imprima seu peso, responsabilize e puna, exemplarmente, quem enxovalhou seu cargo, seu compromisso, sua responsabilidade. Excelências, estamos aqui hoje implorando pela justiça aos catarinenses. Que possamos sair daqui justificados na crença de que não há bem maior a deixar para nossos filhos que a honestidade e a retidão. Encerro com um trecho do nosso hino. O povo que é grande, mas não vincativo. Que nunca a justiça e o direito calou. Esse é o nosso pedido por Santa Catarina e pelos catarinenses. Muito obrigada. Obrigado também, doutora Dulciane, por sua participação e contribuição ao debate. Tenho a palavra agora, para completar os 15 minutos, o doutor Leonardo Borchardt.